Buongiorno, eu sou o Tonani e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o dicionário da moda, ou seja, termos que você precisa conhecer, porque na verdade pra gente é tudo igual, né? É camisa, é blusa, é blazer, japona... Japona, japona... eu entreguei agora, né? Japona foi difícil. A gente precisa conhecer realmente esses termos porque é algo que faz parte do nosso dia a dia, muita gente fala e a gente precisa saber o que significa isso. Então eu vou compartilhar com vocês o dicionário da moda, alguns termos que vocês precisam conhecer. O que é sartorial? Sartorial vem do sartorialismo, que significa alfaiataria. Camisa sob medida, terno sob medida, aquelas roupas mais formais. Então quando a gente fala que algo é mais sartorialista, significa que é mais voltado pra alfaiataria, pra alta alfaiataria. O que é fashionista? A gente fala muito, ah, aquela pessoa super fashionista. Mas o que significa isso? Fashionista é uma pessoa que segue as tendências da moda. É aquela pessoa que realmente está antenada com as tendências, com a indústria da moda. Então fashionista é uma pessoa que não só consome a moda, mas ela também lança tendências. É um fashionista. Bom, o conceito see now, buy now, o que significa? Se a gente fosse traduzido em inglês pro português, é eu vi agora, comprei agora. Mas o que isso significa dentro do universo da moda? Significa que se você está num desfile ou no lançamento de uma nova coleção na passarela, o que você está vendo na passarela é o que já está disponível na loja. Antigamente, como que funcionava? Tinha outono, inverno, primavera, verão. E o que você via na passarela demorava pra você ver na loja pra poder comprar. E hoje em dia, as marcas identificaram que o consumidor quer ver aquilo e ele quer ter a oportunidade de ligar um aplicativo, entrar no site da loja e comprar imediatamente. Então esse conceito see now, buy now, é justamente eu vi no desfile e já está disponível pra compra. Prêt à portée. O que é isso? É justamente pronto pra usar. Tradução do francês. E pré-taportée significa aquelas lojas que produzem roupa em larga escala, em massa, pra que a pessoa possa tirar da arara e colocar nela mesma. Então pré-taportée é justamente pronto pra usar. Então são aquelas grandes lojas como Renner, como Zara, que fazem roupas em larga escala pra todo mundo ter acesso e poder usar imediatamente. Stretch. Nada mais é do que um termo em inglês que significa esticar. Então são peças de roupa que possuem elastano na sua composição. E o que é o elastano? O elastano permite que a roupa tenha uma leve expansão. Então isso é muito bom pra quando você coloca uma camisa que é um pouco mais justa e ela não fica aquela coisa engrossada. Então ela tem um pouco de maleabilidade. Até a calça jeans. Calça jeans com stretch, ela modela mais a perna. Mas não esquece que não é pra ficar usando a calça atochada daquele jeito assim. Você tem que usar uma calça que tenha stretch, mas ao mesmo tempo que ela tenha um caimento mais leve. Não é pra ficar usando calça muito justa. Então o stretch é um elastano dentro da composição, mas não significa que tem que usar isso muito no vácuo. Tem que deixar mais tranquilo. Dress code. Bom, isso todo mundo já meio que conhece. O que é o dress code? É o código de vestimenta. Então se você for ser convidado pra um casamento, ou se você for convidado pra ir pro Oscar, ou ir pra Cannes, ou sei lá, pra ir pro Grammy, e tiver escrito lá, dress code, nananã, esse nananã, é o jeito como você tem que se vestir. Eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre todos os dress codes que variam desde o esporte fino, social completo, passeio, black tie, gala, white tie, que as pessoas não conhecem. Então eu vou fazer um vídeo especialmente pra isso. Mas dress code significa como você deve ir vestido para a ocasião a qual você está sendo convidado. Fast fashion. O que é fast fashion? é aquela moda que está acontecendo agora. Que grandes lojas como Zara, Top Man, H&M, elas realmente estão antenadas naquilo que o consumidor quer, naquilo que o consumidor busca, e ela já produz em larga escala, já produz pra massa. Vocês lembram que quando a princesa Kate, ela foi naquele... Ela é princesa? Não sei se ela é princesa. Duquesa? De Cambridge. São muitas palavras, não sei. A Kate Middleton, quando ela foi convidada pra um evento que ela usou um vestido que era super marcante, era um vestido azul, a Zara, de uma hora pra outra, na próxima semana, já estava nas lojas. Ou seja, isso é fast fashion. A gente entender aquilo que o consumidor quer e produzir isso em larga escala. Então fast fashion é justamente isso. High low. O que é high low? Significa você combinar peças que são peças mais chamativas, peças de statement, com peças mais simples. As pessoas um pouco confundem o high low com usar peças caras com peças baratas. E na verdade não é muito bem esse conceito. E sim você usar, por exemplo, vou pegar um universo feminino, que é o que me veio agora. A mulher usar um blazer todo cheio de glitter e uma calça preta, tranquila. Então você está combinando peças statement, que são peças que chamam a atenção, peças que têm uma identidade, com peças mais básicas. Se eu for trazer isso pro universo masculino, eu posso, por exemplo, estar de camiseta branca, eu posso estar de calça jeans, mas colocar um tênis neon amarelo, por exemplo. Isso é o conceito high low, eu usar uma coisa super chamativa, super de moda, com algo mais básico, mais tradicional. Patchwork nada mais é do que remendo, colagem. Então patchwork, na verdade, é você pegar estampas diferentes e usar isso na mesma composição, na mesma peça. Então jaquetas que têm mix de estampas, mix de cores, nada mais é do que a gente fazer um monte de retalho que vira um acessório de moda. Estonada. O que é uma peça estonada? Estonado vem da palavra stone, que é pedra. Ou seja, antigamente, as pessoas, para deixarem aquele jeans com aquele acabamento mais gasto, mais estonado, elas pegavam pedra, batiam a pedra no jeans, ou pegavam até o jeans mesmo e ficavam batendo em pedra para ficar com aquele acabamento mais gasto, aquele acabamento que já foi usado. Então estonar, nada mais é do que deixar a peça um pouco mais gasta, a peça um pouco mais destruída por causa do stone da pedra. E por último, oversized. O que é oversized? É você usar uma peça de roupa que não foi feita para o seu tamanho. Normalmente, os fashionistas, que foi o termo que eu apresentei para vocês lá no começo do vídeo, os fashionistas, eles gostam de usar um blazer que tem um ombro bem mais largo do que o tamanho deles. Isso, na composição do look, fica super legal. Então, oversized é uma tendência que mistura peças de tamanho maior do que foi feito para o seu corpo. Não necessariamente a gente é obrigatório ter que usar peça do mesmo tamanho, mesmo caimento. Se você tem um estilo pessoal mais descolado, mais fashionista, você pode usar peças oversized que isso acompanha no seu look. Esse foi o vídeo do cenário da moda. Você conhecia alguma dessas palavras? Alguma que não fez o menor sentido para você? Conta nos comentários, eu quero saber. E peça também dicas de próximos vídeos. Assim, eu vou pegando todas as sugestões de vocês e vou transformando em conteúdo. Um beijo, se inscreve, curta e comente aqui para mim. Um beijo, tchau!